Pedro é aluno do quarto ano, assim como seus colegas acompanhou a palestra ministrada pelos guardas municipais atentamente e apesar da pouca idade, o estudante levará para casa lições valiosas Eu aprendi que a gente pode não trazer celular para a escola e se acontecer alguma coisa a gente tem que chamar a guarda municipal por causa que qualquer coisa que acontecer na escola tem que chamar A palestra faz parte da operação Volta às Aulas com Cidadania uma iniciativa realizada nas redes municipais de Parauapebas pela guarda municipal Essa operação da guarda municipal, a operação Volta às Aulas com Cidadania ela consiste na recepção do aluno, na volta às aulas e no segundo momento que a gente faz com eles na quadra da escola, que é a cidadania a gente executa ali um aumento cívico, escolar com eles, com a presença da nossa banda de música e a ação ela consiste em um terceiro momento, um palestra em sala de aula falando sobre o material informativo, onde fala sobre o papel da guarda nas escolas e damos também o principal que é a dica de segurança A operação Volta às Aulas com Cidadania é realizada há alguns anos no município Nesta edição, ela conta com a participação de 21 guardas municipais e contemplará 12 escolas da rede municipal Sua programação segue até o dia 2 de março Esse ano a gente vai realizar em torno de 12 escolas queremos contemplar 12 escolas, mas ela vai ser ao longo do mês então temos 12 escolas onde tem uma ação com maior efetividade mas porém todos os dias a gente faz ela em alguma outra escola com a equipe de serviço Atualmente existem 932 alunos matriculados em 3 turnos do 1º ao 9º ano A primeira instituição de ensino a ser contemplada com a ação deste ano foi a escola municipal Eduardo Angelim que atualmente possui 932 alunos matriculados em 3 turnos do 1º ao 9º ano Uma ação dessa a gente vê a importância da formação cidadã onde tem esse contato tanto com os alunos, com os pais, enfim, com toda a comunidade escolar Então é uma ação válida, é uma ação que é bastante significativa tanto para a escola como principalmente para a formação de cidadania dos nossos alunos Participante ativo na palestra, Renan, de 9 anos, saiu de sala de aula hoje com mais uma aprendizagem para a bagagem da vida O que você está achando da palestra aí da guarda? Achando boa O que você já aprendeu? Que não pode roubar, tem que seguir as leis Obrigado 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 Obrigado